Como ficou fácil aí, tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó A régua tá aqui Se ele tivesse alguma coisa, ele ia passar direto, ó Tá vendo? E essa régua, eu nem sei se ela tá Mas olha só, em todos os... Entrada da válvula aqui, ó Ó, tá agarrando Se tivesse com alguma fuga, ele passava direto Mas olha só, ó Tem que puxar a rádio Se puxar... Se botar mais um pouquinho de pressão, já era, rádio Entendeu? Se puxar mais um pouco de pressão Ó, tá entortando Tá entortando a régua, tá vendo? Então, o segredo é isso aqui, ó Entendeu, pessoal? Duas pessoas seguram a régua aqui na extremidade Aqui, ó Ó Seguro, vai lá Seguro Olha, pessoal Mais faceado do que isso, nem na estanda Nem na bosta É só isso aí, pessoal É muito bom Então, vejam bem Esse cabeçote é do Monza Classic, né? É Esse cabeçote tá faceado Esse cabeçote, eu vou falar pra vocês Se vocês não acreditam, mas eu vou falar Ele está bem mais faceado do que na retífico Porque na retífico eles fazem o serviço corrido Aqui a gente fizemos... Foi na retífico, o cara falou que tinha que soldar ele Tinha que soldar e tal Pra poder pegar a plana Entendeu, pessoal? Então, não precisou Vocês estão vendo aqui Que o segredo é esse aqui, ó Tem que ser nesses... Um, dois, três, quatro Um, quatro Mas tem que ser aqui, ó Tá aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Tem que colocar a régua direito Tá aqui Tá aqui, ó Nem sabe se essa régua tá 100%, entendeu? Entendeu? A gente não sabe se essa régua tá 100% Mas pelo menos, com certeza Mas a gente sabe que o cabeçote tá 100% Porque olha só Olha só, pessoal Como é que a bicha tá bonita, ó A bicha tá andando direitinho aí Olha em cima somente disso aqui Não olha pro buraco, não Olha só Agora vamos aqui Ó Todo reto Vamos aqui agora Ó Todo reto Aqui não precisa fazer esse teste Porque quando colocar junto A junta é tipo emborrachada Tem uma borrachinha aqui Aí que vai dar uma pressão maior E aqui não tem como vazar Ar, água, óleo, nada Os dutos de óleo são esses dutos aqui, ó Os de água, isso E todos que estão ferrujados é de água Esses são de água Esses são os dutos de óleo, tá, pessoal? Aqui Esses maiores parafusos Dutos de óleo São esses dutos Menores Então, é isso aí Tá faceado o cabeçote E nós estamos aqui na cozinha Fabiana fazendo um rango aí O que você tá fazendo aí, Fabiana? Salsicha e frango frito Salsicha e frango frito Mas eu gosto mais da salsicha Não sei por quê Porque tem mais veneno Deve ser É porque tem o negócio do rato Porque tem aquele negócio Cabelinho do rato Por isso que eu gosto mais Veja como é que é feita a salsicha na internet Vocês vão saber Entendeu, pessoal? Então tá aí Nós estamos aí Hoje é Quarta Quarta-feira, pessoal Vinte e dois Dia vinte e dois Dia abril Dia abril O cabeçote faceado Então Esse vídeo é muito construtivo Por favor Deixem o like Porque isso serve pra vocês Se vocês não quiser Não souber desmontar um cabeçote Pede pra alguém Desmontar pra vocês E não vão pagar duzentos e cinquenta não Paga quanto? De lixa? Nem vinte reais Se fosse só pra usar as quatro E um pouquinho de exercícios Que você vai fazer Se você vai começar sem água Pum, pum, pum Depois você vai colocar água Depois vai usar a lixa sessenta no final E tá aí o cabeçote faceado Entendeu? E o testezinho É só colocar um Uma Isso aqui já é outra coisa Que não tem nada a ver com faceamento Vocês vão colocar um Um compressorzinho Encher isso aqui de água E vai Disparar o compressor Se Alguma Der alguma bolha D'água Em alguma Válvula dessa aqui Se borbulhar água Tem que botar a vedação Em cada Válvula dessa Mas no caso Isso aqui Tá tudo Verdadeiro Mas isso aí É muito difícil Acontecer isso É muito difícil Acontecer isso Porque essas válvulas São muito bem vedadas Certo pessoal Então Espero que vocês curtam esse vídeo A terceira parte desse vídeo E curtam esse vídeo Porque esse vídeo é construtivo Pra quem tem carro E pra quem não tem Porque pra quem não tem Vai indicar Quem não tem carro Tem amigo que tem Tem amigo que tem Aí vai falar Mas amigo Você vai pagar 250 pra facear Um cabeçote Pelo amor de Deus Vai lá Arruma uma mesa de mármore Três lixas Dá água Entendeu 80 Cola com Tec bond Mas Veja como é que vocês Colam Cola ela Não deixe nada Cole uma pertinho Uma de uma outra Não deixe nada De Trum trum Pra não ficar igual A pontinha de terói Quando você passa Você tem que ficar Tudo certinho aqui Pra quando você for passar Você nem sentir Nem sentir Tá aqui Certo E mesa de mármore Ou mesa de vidro Se for grossa Se for mesa de vidro Fina Nem tenta Nem tenta sorte Ou então Num lugar que você veja Que seja mais Mais nivelado que for Valeu galera Tamo junto Salve Salve a todos Obrigado Deixem o like Se inscrevam no canal E tamo junto galera O canal aqui É Pra violão Mas é simplificando Pro bem de todos Pro bem de todos Então por favor Se inscreva no canal Canal Construtivo E outra coisa Não peguei isso aqui Em internet com ninguém Você tem uma ideia Minha mesmo Graças a Deus Entendeu E tamo junto galera Deus abençoe a todos Deus abençoe